E eu falei que as questões de nível médio, elas decidem a vaga. E é verdade, só que tem um problema antes. Antes de você decidir a vaga, antes de você ganhar a competição, você precisa ser competitivo. Então você precisa tirar uma nota, que pelo menos não vai ser uma nota de 40, não vai ser uma nota de 50. Você precisa pelo menos chegar na casa dos 60. E sabe como que você chega na casa dos 60? Sabe como você se torna competitivo? Acertando questões fáceis. Então pra você que tá tirando aí 40, 30 e pouco, 40 e pouco, 50 e pouco, o seu foco absoluto é acertar quase todas as questões fáceis. Esse é o primeiro foco. E o segundo, Eduardo, o segundo é você melhorar nas questões de nível médio. Se você focar nessas duas coisas, você vai ter um estudo muito mais produtivo. Isso também, se a gente for pensar, é um tipo de direcionamento. A gente falou ontem sobre o direcionamento macro, a gente ainda vai falar hoje sobre o direcionamento micro, que é poderosíssimo, e agora a gente tá falando no direcionamento por nível de dificuldade da questão. Isso é fundamental porque, não sei se vocês perceberam, mas a gente valoriza muito as questões. A gente fala o tempo todo sobre isso, a gente fala sobre prova, sobre questões, revisão inteligente, etc. E quando a gente faz muitas questões, existe uma consequência que é praticamente inevitável. Você também vai cometer muitos erros. E aí, quando você comete muitos erros, você vai ter muita coisa pra revisar. Você vai ter muito comentário, por exemplo, de questão pra ler. E aí, o que a gente tá trazendo, o que a gente tá levando pra você, que esse é um conhecimento que pouquíssima gente tem, pouquíssima gente aplica na preparação pra prova de residência, é o seu foco tem que ser na correção das questões de nível fácil. Esse é o seu objetivo. Você precisa tirar mais de 95%, pelo menos mais de 90% nas questões de nível fácil. Pode parecer que é um percentual muito alto, só que não é. Na hora que vocês olharem as questões de nível fácil, vocês vão ver que é muito mais fácil você tirar 90% nas questões de nível fácil do que você tirar, por exemplo, 65% nas questões difíceis. Então, o que a gente tá trazendo é exatamente um direcionamento. O seu foco são as questões fáceis e depois as médias. E aí, usando uma analogia que eu acho que é fácil de entender, imagina que você tem uma grande árvore, uma árvore de fruta, sei lá, uma mangueira gigante, com 100 mangas. Você tem 100 mangas e foi te dado uma missão, que é coletar 80. Então, você precisa te tirar 80 das 100 mangas que estão lá. Só que cada manga vale a mesma coisa. E tem umas mangas que estão ali muito fáceis. Você, cara, você não precisa nem subir na árvore pra pegar. Você consegue, sei lá, com um pedaço de vassoura, com uma vassoura você consegue cutucar a manga e catar. Só que existem outras mangas que estão lá no topo da árvore. Pra você conseguir catar essas mangas, cara, você vai precisar de muita energia, você vai gastar tempo, você vai correr risco de se machucar. Nesse caso, o que seria mais inteligente? Você pegar aquelas que são mais fáceis, aquelas que estão mais ao seu alcance, ou você tentar buscar justamente aquelas mais difíceis. Na prova de residência médica, a maioria das pessoas começa pelas mangas mais altas. Você provavelmente está preocupado com aquele assunto que você não faz a menor ideia. Com aquela síndrome genética rara que você viu numa questão e você achou que você, cara, deveria saber aquilo. Na verdade, não. O que você deveria saber são os métodos contraceptivos, por exemplo, que uma aluna aqui falou, que era o assunto mais importante na prova dela. Ou, por exemplo, você tem que aprender as hérnias. Você tem que estudar hérnias. Você tem que estudar vários assuntos que vêm muito antes daquele detalhe do detalhe do detalhe. Então, esse é um recado muito importante. É um dos recados realmente mais importantes aqui da semana da metodologia. E quem conseguir absorver isso mais rápido vai também evoluir mais rápido na nota. Foca primeiro nas questões fáceis e depois nas médias. Deixe difíceis para depois. A explicação do que o Eduardo está falando é porque essa competição da prova de residência é uma competição onde cada acerto te pontua a mesma quantidade de pontos. É diferente, por exemplo, sei lá, de uma competição de surf, de, sei lá, de skate, ou de, sei, de bicicleta, de snowboard, onde uma manobra mais difícil te dá mais pontos. Eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, eu adorava assistir aquele mineirinho. Não é mineirinho? Ô, Fernando, você que gosta de esporte. Era mineirinho, não é? Pô, eu lembro de uma competição, cara, novinho, ele tentando mandar 900 graus. Pô, se ele fizesse 900 graus, ele ganhava a competição. Isso não acontece contigo, sabe? A minha impressão é de que nós médicos temos um reconhecimento social tão grande que a gente meio que está acostumado a falar não, nós somos inteligentes, a gente tem que conseguir fazer o que ninguém consegue. E aí a gente vai numa prova, a gente quer acertar a questão que ninguém acertou. A gente vai no plantão, a gente quer acertar o diagnóstico que ninguém acertou. Agora, sinceramente... O caso mais sintomático disso, Bairro, desculpa te interromper, é que normalmente a especialidade que os calouros mais querem, né, dizem que mais querem, é neurocirurgia. É verdade. Porque neurocirurgia, teoricamente, é mais complexa. Imagina, cara, um calouro, abrir um crânio, fazer uma cirurgia dentro do cérebro, o cara pensa, cara, isso é muito difícil, então eu preciso ser isso. Então, cara, isso na verdade é um viés que a gente tem e que acaba prejudicando muito a nossa preparação pensando em prova de residência médica. Nem sempre aquilo que é mais difícil vale mais. No caso da prova de residência, um ponto de questão fácil vale exatamente o mesmo ponto da questão difícil, sendo que o nível de dificuldade, o tempo que você vai ter que gastar para aprender o conteúdo que cai em cada uma dessas questões é completamente diferente. muito, muito bonito. Obrigada. E aí E aí E aí